Falhas na placa tectônica do Oceano Pacífico estão desafiando o que sabíamos até hoje sobre a estrutura do nosso planeta. De acordo com os pesquisadores, o novo estudo traz revelações que ajudam a entender melhor detalhes sobre terremotos e vulcões. Vamos ver. Uma quantidade significativa de falhas e rachaduras foram observadas na placa tectônica sob o Oceano Pacífico, conforme registrado em um novo estudo que promete revolucionar o que sabemos sobre o nosso planeta. As análises contrariam o entendimento anterior, sugerindo que a movimentação da crosta terrestre é mais complexa do que pensávamos. Até agora, acreditava-se que as placas tectônicas oceânicas, como a do Pacífico, por exemplo, eram essencialmente rígidas, sofrendo alterações apenas nas bordas, nas chamadas zonas de subducção. Porém, a pesquisa publicada na revista Geophysical Research Letters aponta para uma realidade diferente. Há falhas profundas e extensas bem no meio da placa, indicando uma flexibilidade e fragilidade inesperadas. Segundo os pesquisadores, as placas oceânicas possuem características que eram consideradas exclusivas das placas continentais. Através de modelos de supercomputadores e análise de dados, a equipe examinou quatro grandes áreas no oeste do Pacífico, entre locais como Japão e Nova Zelândia, e descobriu que a placa está sendo rasgada por forças que a puxam para o oeste, causando rachaduras em pontos específicos. Essas descobertas abrem um novo campo de questões sobre os impactos dessas falhas nas atividades vulcânicas e sísmicas de todo o planeta. Há ainda muito a ser explorado para entender completamente as consequências dessas rachaduras na placa tectônica do Pacífico. Porém, além de desafiar nossa compreensão atual, o novo estudo destaca a importância de continuar investigando os mistérios abaixo da superfície da Terra. Belo e extremamente rápido, pois essas são duas das principais características do mais novo modelo elétrico da Porsche. Estamos simplesmente diante do Porsche mais rápido da história. Vamos ver. Desempenho é um dos pontos fortes do Porsche Taycan, o primeiro carro elétrico da marca alemã. O esportivo à bateria já vendeu mais de 150 mil unidades desde o lançamento em 2019 e ganhou melhorias importantes no modelo 2025, incluindo no alcance, no tempo de carregamento, eficiência e desempenho. Apesar de usar a mesma plataforma desde a estreia, o novo Taycan inclui bateria maior, um novo motor de eixo traseiro mais potente, um sistema de tração nas quatro rodas aprimorado, a aerodinâmica otimizada e mais. Um dos destaques que a Porsche cita quanto às melhorias está na autonomia. Segundo testes, a versão mais básica do novo Taycan elétrico supera 610 quilômetros entre um carregamento e outro. Agora, quando falamos de velocidade, o esportivo parece voar. O Taycan Turbo S, versão topo de linha do veículo, faz de 0 a 100 quilômetros por hora em apenas 2,3 segundos, sendo então o carro de produção mais rápido já vendido pela Porsche. A versão foi a única que teve a potência divulgada, nada menos que 938 cavalos. E sabe quanto o Taycan Turbo S custa? A partir de 209 mil dólares, ou seja, mais de um milhão de reais em uma conversão direta atual. Em olhardigital.com.br, você encontra outros detalhes sobre o novo Porsche Taycan elétrico, preços de cada versão e muito mais. Não deixe de conferir. Não deixe de conferir.